O que? O da vila? É. É, tem que ver aí o que precisa. Ficou com tudo sem sabor ultimamente. Eu queria poder me convidar pra sua vila, eu queria poder contribuir também. Então se tiver um trabalho aberto, é só me falar. Vamos falar de trabalho. Vamos explorar. Boa. O cara vai ajudar nós aqui, ó. Chamei ele pra explorar com nós. Como a gente vai pra longe, é bom a gente ter um amiguinho aí. Rapaziada, agora a gente vai procurar o deserto, então. É... Preciso... Vou fazer mais um negócio de cada aqui. É... Eu fiz... Amuleto aqui, olha. Pega dois e equipa. Ah, boa. Onde que eu equipa isso? Ali embaixo, em equipamentos. Ah, achei. Show. Pô, mas você fez o amuleto mais bosta. É, o que dá pra fazer. Tem dois amuletos, amor. Era só você fazer o melhor. Não, esse de vida que eu fiz. Então, filha, tem dois amuletos, mano. Tem o amuleto de vida, o mais fraquinho, que aumenta um coração, e o outro que aumenta dois corações. O outro precisa de quê? Fio de seda, concha e mármore. Tudo que a gente tem, mano. Então vamos fazer. Fio de seda... Tá, eu vou fazer... Ah... O machado, eu preciso de osso, vara de madeira e vara de raiz. Tá, vara de raiz e osso, tá. Deixa eu pegar osso aqui, hein. Cadê? Fazer mais um machado desse. E a picareta, eu preciso de vara. Eu tô com... Beleza. A picareta. Espada longa. Pegar uma mulher de vida, eu preciso de mármore e concha. Você pegou tudo aí, as paradas? Não, é, eu consigo fazer... Dois... Três... Vou pegar mais um fio de seda aqui. Tá, eu já tô suave. Deixa eu só guardar as coisas aqui agora. Esse aqui guarda. Esse aqui guarda. Esse aqui guarda. Pega aqui. Agora não tá com o coração a roda aí, filho. Se alguém... Porra. Impossível morrer, hein. Achei o bagulho, mano. Calma aí. Vou lá ver o que que ela quer... Ah, tá mais um. Pada. Eu acho que nem tudo ali. Achei a brabuleta. Vou ver o que que ela quer aqui. Pera aí que eu já volto. Aí eu voltando. Já se prepara aí, mano. Eu voltando a gente já mete o pé. Não, eu tô... Tô fazendo espada. E picareta. A gente tem que fazer... Item pra esses bichos ficarem batendo também. Item? Item. Não, os NPC tem que ficar com item também. Ou tem que dar algum item pra eles? É, tem, tem. Se levar eles pra passear com a gente, tem que dar alguma coisa. Ah, uma lhama. É, aí tu tem que fazer coisa nela. Carinho. Caralho, ele dropou uma lhama bem no lugar que a gente tinha. Como é que aumenta meu coração? Essas galinhas tão fazendo cocô aqui na nossa base toda. Ah, você não queria fertilizante? Pô, mas aí também elas não precisam fazer cocô pra todo lado. A gente tem que fazer um cercado aqui e prender elas, porque elas tão muito abusadas. Vão embora. Pro deserto, é bom a gente levar... É, o que? Essa... Aqui, acho que tem pouca. Essa fruta neve. O que é fruta neve? Nem vi, o que é isso? Ah, tem pouca. Tinha que... É, vamos lá, não sei o que que vai dar não. Mas eu acho que a gente vai morrer de calor. Ué, pra que que a gente vai... Pô, se a gente vai morrer de calor, vamos fazer alguma coisa que a gente não morra de calor, pô. É a fruta neve, mas não... Não tem o suficiente. Ah, que que é isso, fruta neve? Eu só tinha três sementes aí, eu plantei. É uma frutinha que protege do calor. E a gente não tem... Ah, aqui, a gente tem amuleto de calor, mas a gente tem que ir lá. A gente tem que ir lá... Pegar... É, a gente vai ter que ir lá achar uma concha... Pra poder... Pra fazer um amuleto. Calma aí, rapidinho, só pra fazer um negócio aqui. Aí a gente já vai. Mano, tipo assim, a primeira que a gente for, a gente vai ter que ir... Tipo, rezando por Deus, mano. E aí, depois a gente volta... E... E aí a gente vai melhorando as paradas pra voltar lá, mano. Vamos, então. Calma aí, só tô terminando de fazer um negócio aqui. Eu tô com... Então, eu não preciso levar isso aqui. Isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Cara, na moral, mano... Eu não tô aguentando esses baús lotados de coisa, véi. Espada, picareta... Eu não vou levar esse milho, porque esse milho... Eu tô comendo o meu... Ué? Que que eu tô bugado? Por que que eu tô bugado? Fiquei bugado, mano. Ó. Ah, desboguei. Tá. Beleza, mano. Deixa eu só ver quantos que eu tenho aqui. Dá pra presentear ele com isso também? Não, não dá. Deixa que daria. Deixa que daria. Ah, esse aqui tá quebrando. Três varas, três ossos. Bom, acho que eu sou só. Vamos, vai ficar escuro e... Calma, filha. Tô me parando no bagulho aqui, hein. Vara de raiz. Não tem vara pronta já? Sim, acho que tinha um mais lá embaixo. Aqui, achei. Pronto. Vambora. Tô pronto agora. Peraí, eu acho que o deserto é pra lá. Lá na direção da lua. Bora, então. Não, fica matando esses bichos agora não. Vambora, 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 vambora. Tô vendo uma casa, mano. Era uma casa. Muita engraçada. Não tinha... Costuma ter uns NPC perdidos aí nessas casas. Ah, não. Mas depois nós vamos ver isso aí, mano. Senão, pelo amor de Deus, também. Porra, mas é um baita casa, hein, mano. É, isso que eu tô vendo. Ah lá, ele tem mesmo. Não, depois nós se vira. Porra, tu deixou a menina... Ah, dá pra eu dar um negócio pra ele também? Eu não sabia, não. Vai olhando aí e vê se tu... Vai ter alguma coisa boa nessa casa, mano. É, porque a nossa ideia também foi meio bosta, né, velho? Devia ter vindo mais... Puta, devia esperar amanhecer pra vir, né, velho? Porque de noite a gente não vai saber, mano. A gente não vai conseguir ver de longe, aí não vale nada. Mas eu acho que é pra cá, porque eu tinha visto... umas montanhas meio pedra. Tá longe do lobo. Você foi matar o lobo? Não, pô. Eu fui pegar... Eu achei que era um baú ali, era uma caixa. Olha o bagulho ali do outro lado, os caras numa fogueira. É, então... Esses NPCs costumam ter... Baú pra lutear. Mas tipo, eu não lutei. Ela já tá com lute pra cacete, mano. Cara, por que você tá correndo com a porra de um pão na mão, velho? Tá com fome, cara? Eu não consegui tirar ele da mão. Puta que pariu. Olha lá, tá vendo? Aquelas montanhas lá na frente, eu acho que aquilo lá é o deserto. Vambora, né? Fudido por fudido, vamos ver o que que daí resolve aí. Tu tá indo pra outro lugar? Ué, eu tô indo com você aqui, cara. Onde você tá? Aqui. Ah, é pra ir? É que você falou montanha, eu achei que era pra lá. Não, ali, ó. Aquela montanha ali na frente ali, ó. É que você fala montanha. Daí, tipo assim, em qualquer lugar que você olha tem uma par de montanha, tá ligado? Aquela grande ali, ó. Eu acho que aquilo ali é o deserto. Filho da puta. Ai, é mesmo. Pode ir aí, que eu já já tô colando. Pode ir, não? Ih, aquilo ali é o boss. Cíntia, a gente não tá nem... Tá vendo, andando lá? Não, não tô vendo, porque eu tô longe de você. É ele mesmo. Cadê? Lá, ó. Lá, onde? Ó, escuta ele andando. É que o som tá baixo, deixa eu botar um... Deixa eu aumentar o som aqui, peraí. Ó, 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 lá na montanha, lá. Peraí, deixa eu aumentar, caralho, eu não tô ouvindo. Ó, o espaço dele. Tum, tum, tum. Lá na ilhazinha, lá, ó. Ó lá, aquela luz lá, ó. Ah, pode crer. Vambora. Ó, um baú. Leite, lã e seda. Mas isso aí eu não vou pegar não, mano. Foda-se, já tem pra caralho. Onde você tá indo, filha? No deserto. Ué? Aqui, pimenta. Pega pimenta, pimenta é bom. A gente vai precisar pra ir pro gelo. Ai, o arco-íris. Era bom a gente ir lá. Não, que arco-íris. Cíntia, foca na porra da missão, caralho. Ô, desgraça. Eu tô focado, é. Então vamos, então... A gente tem que... A gente tem que achar a concha do deserto. Então a gente tem que ir pro deserto, pô. Você já quer arco-íris, quer... Tudo aqui, caralho. Bós, quer a porra toda? Cíntia, é... Trezentas coisas ao mesmo tempo. Pô, tá maluco. Fofocado. Tô vendo. Aqui, ó, deserto. Esse ainda não é o do deserto. Não, tem problema não. Mata ele também. Nossa, coisa boa. Pô, tô cheio de coisa aqui, véi. Tem um lobo atrás de você, aí. Ali, eu tô vendo a concha do deserto, véi. E esses bagulho aqui preto, é bom não pegar? Que bagulho preto? Ah, esses bagulho aqui, não dá? Não vale? Não vale? Não vale. Não vale. Porrada! Juntou uns quatro em cima da cozinha. Ó, juntou uns quinze, coitada da bicha. Bom, mas a gente tem que achar bastante disso. Calma aí, que eu tô macetando hamburgão aqui. Leva as pimentinhas, a gente tem que botar no negócio do grão lá pra plantar pimenta. Escorpião. Caraca, mano, essa visão é boa, véi, pra enxergar o bicho ali. Ah, achei mais um baú aqui com os bichinhos. Os bichinhos diferenciados, mano. Ai, caralho. Vamos matar o nosso bagulho. Ele volta. Mas ele volta aonde? Volta aqui. Ah, essa daqui é a espada curta. É, deu elas por elas. Bora, rapaz. Mano, eu acho melhor a gente se separar, véi, pra ver se a gente acha mais rápido, mano. Senão a gente vai demorar demais. Ficar, tipo, os dois do mesmo lado. Ah, o lobo do deserto, o lobo do deserto. Eu tô vendo um aqui também. Vamos pegar ele. Ah, você tá vendo o mesmo que eu? Não, eu tô atrás de tudo. Ah, e ali, tem uma pedra diferente ali também. Vamos ver se a gente consegue pegar. Ah, o outro aqui em cima já. Já emenda, já vem, já vem regaçando. Aê, o que que eles dão? Agarra do deserto. Cara, eu tô com muito item aqui, véi. Vamos ver se a gente consegue pegar aquela pedra diferente ali. Ah, um baú, olha. Ali, uma pedra diferente. Vamos ver se a gente consegue minerar aquela pedra. Cara, pra mim esses bagulhos são tudo iguais, mano. Papo reto. Ah, achei já. Ah, o que você faz e me matou? Caraca, eu só quero fazer uma escada. Caraca, ele explode, mano. Que loucura. Não consigo fazer a escada. Você não deve ter item, né, amor? Venho. Oi. Por que ele tá fazendo essa escada? Não é essa escada que eu quero fazer. Ué, você começou a fazer... Aqui, ó. É porque você começou aqui a escada. Ah, tinha uma escada aqui, mano. Por que você fez? Mas não era essa escada que eu queria fazer, não. E aí, eu tô com calor. Mano, vamos focar nas paradas, velho. Senão a gente vai ficar com calor e a gente tá fodido aqui, velho. Ah, não. Essa escada aqui é qualquer coisa. E agora, mano? Eu tô começando a ficar com calor. Eita porra, eu vou morrer. Morrer não. Por quê? Achei que eu ia morrer. Ali, o bicho ali. Vem, Cíntia. Vem, Cíntia. Aqui, a gente consegue pegar essa pedra. Porra, pegar pedra, Cíntia. Pelo amor de Deus. Eu ia matar o bicho, cara. O meu bichinho já morreu, já. Coitado. Tá aparecendo, né? A gente vai ter que ir embora. É, eu vou embora, mano. Deixa os bagulho aí, velho. Tô com calor. Puta que eu pariu. Ah, eu achei outra pancha do deserto ali. Vou tentar pegar antes de ir embora. Eu vou embora, mas depois eu volto, mano. Pra farmar mais um pouco. Mano, a gente tem que fazer bagulho separado, velho. Se a gente fizer ficar junto, a gente não vai... Não vai farmar nada, velho. Pronto, voltei à temperatura normal. Vou te dar um bagulho. Calma, cara. Calma aí, isso. Cadê? Ué, mano. Vou lá. Porra, me devolve isso aí, cara. Eu te dei a espada errada. Puta, eu tô dando a espada errada. Não era essa espada que eu queria dar pra ele. Puta, pior que eu dei as duas boas pro cara. Como é que eu faço pra pegar? Agora eu já era. Puta que pariu. Filho da puta. Meu Deus, eu nem sei pra onde eu saio agora. Cara, eu só saio pra qualquer lugar lá de fora, velho. Eu já saí, já vou... Tem outro lobo vindo atrás de mim. Tem dois lobos vindo atrás de mim. Três lobos vindo atrás de mim. Pra onde você tá? Não sei. Tô tentando sair. Sai de onde, velho? Do deserto. Caralho, tu não saiu do deserto ainda? Meu Deus, Cintia. Eu só saio pro lado, velho. Eu acho que eu me perdi. Ah, você acha? Puta que pariu. Caralho, ela consegue se perder no bagulho maior de boa, velho. Que isso, que loucura. Eu já saí do deserto. Já tô voltando pro deserto e assim já tá lá perdida. Sendo que é literalmente só ir pro lado, velho. Cheio de lobo andando atrás de mim. E agora? Tá, vamos entrar aqui pra ver o que que tem. Ó, achei uma casa. Ih, achei. Achei outro caverna. Achei uma casa aqui, mano. Não sei onde tu tá, não sei onde eu tô. Poxa, aí você não precisa se preocupar não, que eu tô aloprando aqui com o maluco, mano. Eu tô indo totalmente contrário de onde que é a nossa casa. Caralho, tem muito bicho aqui, velho. Não, não, não. Foi um certo. Tá, o que que é isso aqui? Tá, x-besta pode soltar porque eu não tenho arco mesmo, então foda-se. Esse aqui também não adianta. Achei o flash. Ah, achei nossa casa. Caralho, eu me acabando aqui. Mano, minha cabana aqui tem... Eu achei um bagulho com muita gente. Depois você assiste no vídeo, velho. Eu achei um baú aqui. Nossa, tem muito item aqui em volta agora, velho. Deus do céu, mano. Até comi um pouquinho desses uvos aqui. Tá, deixa eu jogar uns bagulho fora. Joga fora, joga fora, joga fora. Pimenta. Pimenta. Esse daqui a gente leva. Lã grossa. Esse daqui a gente leva. Garra de areia desbloqueou alguma coisa aí. Fio de lã grossa. Épico. Vou levar uma x-besta só pra... Pô, pena que eu dei a porra do meu... Meu bagulho pro cara, senão... Você perdeu, velho. O quê? Nossa, tinha muito... Muito... NPC... Não é NPC... É, NPC, né, mano? Tipo, achei uma casinha aí e tinha muito, muito, muito NPC, mano. Sorte que eu trouxe o cara, mano. Senão eu tinha morrido, papo reto. Ai, dropou mais NPC ali. Olha o baú. Nossa, esse válvulo a gente não cabe nada. Puta, o bicho... Ai, meu NPC morreu. Leguei de pobre dura pouco. Agora fudeu. Ele volta. É... Eu acho que a gente já consegue aprimorar a nossa bancada. O que que é que é que é que é a lã? Foda-se, lã. Ah, achei milkshake aqui, mano. Milkshake é bom pro calor. Chepão, framboesa, semente de fruta... Fruta-neve que você queria? Fruta-neve. Bom, vou levar fruta-neve em vez de... Em vez de pimenta, então... A gente precisa fazer um negócio de... De moinho de grão. O que que precisa? Chapa de granito, vara de raiz e... Ah, essa aí tem aí, pô. Caralho, o bicho morreu de novo, mano. Caralho, o bicho tá foda, hein, mano. Nossa, a gente tá precisando de raiz de novo. Mano, eu preciso esperar o cara pra voltar pra casa ou ele volta sozinho? Não, ele volta. Ah, então vou embora. Vou embora levar um pouco das paradas aí embora, porque eu tô com muita coisa aqui, véi. Olha o cara ali. Vambora, cara. Já exploramos legal. A gente já consegue upar a parada? Sim. Ah, então só... A mesa de ferramenta eu consigo. Espero eu chegar aí, mano, pra eu upar, por favor. Não, eu tô fazendo só... Só pra eu poder finalizar o vídeo. Olha que estrago que a gente fez, a galera. Isso aqui é tudo nós que matou, fi. Ah, os esqueletos estão entrando dentro da nossa casa. Tem que construir muro agora, véi. Tava eu aqui mexendo na... Na máquina e o esqueleto entrou. Tá? Tava eu. Tava eu. Tava eu. Tava eu. Tava eu. Cara, X-Besta é muito boa, viu, mano Agora que eu reparei, mano Eu tô com o escudo e a X-Besta E aí, quando eu Quando eu vou atirar com a X-Besta Ele fecha o escudo, mano Ou seja, eu não tomo Eu, tipo, eu consigo defender as paradas, tá ligado? Tô deixando os caras se matar aqui Depois eu só pego o final, galera O que é isso aqui, mano? Essa aqui é pólvora Nossa, meu inventário Tão uma zona A gente tem que upar a nossa vila Pra conseguir fazer baú melhor É, eu queria saber como é que a gente upa a nossa vila, mano Aqui, ó No totem, aqui Então, mas eu fui no totem, cara Mas eu não entendi Nossa, velho A gente precisa de Raiz Granito E tábua Peraí, aguenta aí que eu tô chegando, hein Deixa eu só comer um negócio aqui Senão eu vou morrer Boa Boa Saí do deserto agora, mano Pô, tô puto Que eu dei duas espadas boas pro cara, velho Fiquei com as Fiquei só com as espadinhas ruins Fiz as espadinhas ruins pra dar pra ele No final dei a boa Fiquei com a ruim Vai se fuder, né, mano? Sou muito burro Isso aí mesmo Caramba, mas te falar Achei difícil achar o bichinho de terra, viu De areia, viu Mas a gente pegou A gente pegou pra caralho Eu tô com um monte aqui também, então Consegui reto Caralho, mano Longe, hein Nem pareceu Nem pareceu que a gente andou tanto, velho Meu Deus, eu acho que eu Travessei o mundo inteiro, mano Pô, de novo Nem tô vendo aí Onde tu tá Nossa, dá pra ter passado do lado do bagulho do boss Pra ver ele Pô, mas te falar, mano A gente nem tá num lugar tão ruim, velho Porque a gente tá Pro outro lado é o deserto Pro lado que a gente foi lá É um pouquinho mais longe Mas é o deserto E pro outro lado ali É a neve, mano Então, tipo Meio que fica No meio É, fica mais de boa, tá ligado Tá me vendo já? Tô Vamos passear no bosque Enquanto o seu lobo não vem Bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Então, agora Agora eu cheguei aqui, mas Ó, eu tô aqui na vila, mano Daí, tipo assim Eu não tô entendendo o que tem que fazer A gente tem que fazer uma padaria pra subir de nível, é isso? Uma prada, pradaria Olha só, vem aqui, ó Tô aqui Ali em cima tem central da vila Ah, aprimorar vila Ah, agora que eu vi, pô Aí mostra o que a gente precisa Ah, a gente precisa de 10 raízes e pedras Granito Ah, pode crer Aqui, vem aprimorar a mesa aqui, ó Calma aí, tô indo Ó, você já pode dispensar a sua bichinha já, você tá ligada, né? Pega Chapa de mármore e vara de raiz, eu preciso Nesse baú aqui tem a garra do deserto Não, eu já tô com um monte aqui, já Então, ó, eu botei mármore pra fazer aqui E a raiz aí Bora Aprimoration Ah lá, liberou o baú Glória a Deus Picarita verde agora, véi Mesmo Liberou uma picarita nova Ah, com a garra de areia e vara Um machado novo Espada ainda nada Amuleto Totem de vitalidade Se estiver com vida cheia, concede vida extra por alguns segundos Amar lapidado Amar lapidado Eu acho que eu peguei ambar, mas eu não sei onde a gente faz pra lapidar Pear Mesa de essência Ah, aqui ó, cortador de gemas É isso que precisa fazer agora Encanta armas e ferramentas com essência única e poderosa Duas, é Madeira macia e lâmpada Ambar Lampidado Eu peguei cinco ambas desse Mas a gente precisa fazer Qual que é a máquina que faz? Se tu tiver concha Eu acho que a gente precisa fazer Eu tenho concha Tu tem quantas aí? Ah não, tenho não, pô Acabei de usar as minhas Eu não usei as suas Tu tem garra Mármore Precisa de mais de mármore Vê se tu Tu tem garra do deserto? Tem doze garra do deserto aqui no baú Tenho Seis Garra de deserto? Não, garra de areia É, de areia Eu vou soltar Eu tenho chapa de mármore aqui também Vê se tu consegue fazer esse negócio de gema Tu pegou aqui o âmbar do deserto? Eu botei em algum baú aí Tá, calma aí, mano Eu não tô entendendo Você não me dropou a âmbar aqui Achei Esse aqui eu vou pegar também Vê se tu consegue fazer esse negócio de lapidar Não, calma aí O lapidar, o que você quer que eu faça? Esse Esse negócio verde Cortador de gemas Ah, a gente pode fazer um Esse aqui eu vou fazer lá em cima, mano Não, eu preciso de mais uma concha de areia, mano Você tem uma concha de areia? Não tem Eu vou lá buscar, então Deixa eu só fazer um negócio aqui em cima Vou fazer um bagulho aqui em cima pra nós, ó Vem com esse cortador de gemas Agora a gente consegue fazer as paradas pra ir lá pro deserto Tomar Ah, o milkshake Mas o milkshake a gente precisa da fruta da neve Essa daqui, ó? Eu queria plantar ela Essa? Então, isso é pra plantar Então, eu peguei pra eu saber que era isso Preciso plantar mais aqui, ó Aqui, ó Já nasceu duas aqui Ah, vamos fazer o seguinte Nossa, deixa eu fazer um bagulho aqui na real, mano Ih, mas liberou muito o troço aqui Vou pegar Tentar achar mais um fertilizante Consigo fazer mais um terreno Raízes O que é de raiz? Pra fazer raiz, o que que é mesmo, mano? A raiz é aquela que a gente pegou lá na caverna E a gente já tá precisando voltar lá Isso que eu ia falar, mano Ah, use pra criar material de tecelagem fiada de lã grossa Meu inventário tá muito lotado É, então Eu tava querendo fazer a porra do baú novo aqui Mas tá difícil, mano Precisa de quê? Eu tô precisando da raiz Mas eu não consigo fazer raiz Não, é raiz A gente tem que ir lá na caverna buscar Mano, eu vou deixar umas paradas aqui Eu vou fazer um baúzinho aqui separado Que vai ser o meu Só pra eu deixar umas coisas Pra eu poder ir lá farmar mais um pouco E aí eu farmo Eu farmo pra fazer essa parada aí E vai no deserto? Vou Aí você farma lá o outro Enquanto eu farmo lá Porque... Eu acho que dá pra fazer o milkshake aqui Não, mas eu não preciso de milkshake não, mano Eu já desenrolei lá o... Paraná e ir pra fazer Eu tô plantando a frutinha de gelo aqui Caralho, Viá Tá foda, hein, mano Tamo na pindaíba, parça Cordel Vai na neve, no gelo, no deserto Vou, amor Já falei Eu vou voltar Vou tentar voltar lá na caverna, então E pegar Raiz Tá Tá Beleza Calma aí Eu vou só arrumar as paradas aqui E aí eu já vou Já vou lá desenrolar E aí você desenrola pra lá E aí eu desenrolo pra cá Só preciso fazer umas Então é isso, rapaziada Agora a gente vai se dividir Vai arrumar as paradas E foco na missão E aí eu vou... E aí eu vou... E aí eu vou... E aí eu vou... E aí eu vou...